Comungar bem e rezar bem não significa que eu estou sentindo fisicamente ou na minha alma a presença de Deus, mas que eu estou fazendo por amor. Não é sentir, mas é amar. Não é sentir, mas é amar. Então, eu estou amando a Deus, estou fazendo por amor, estou dando o melhor de mim. Esta comunhão é bem feita. Então, eu estou, pode ser que eu me distraia durante a missa? Pode. Pode ser que eu não preste muita atenção lá na leitura? Pode. Principalmente se tem uma pessoa lendo ruim ali. Sei lá. A música está muito exagerada, está me desconcentrando. Às vezes, você vai para a igreja para se concentrar e tem muito mais elementos de distração do que de concentração. Então, eu sei, como eu já vivi essa realidade no passado, graças a Deus não vivo mais. Então, eu sei. Então, eu procuro fazer um esforço para que vocês, mesmo com essas dificuldades que vocês têm, de uma igreja, às vezes, barulhenta, gente mal vestida, barulho até na Capela do Santíssimo. Eu sei que isso, infelizmente, existe. Mas, mesmo com todas essas provações, às vezes, um sermão péssimo. Às vezes, até o sermão do padre atrapalha a gente, porque é, pelo amor de Deus, não tem que aguente. Então, eu sei que, mas se você faz por amor, eu queria que vocês fixassem isso. A linha da santidade, olha o que eu falei no comecinho da aula, é amar. Então, mesmo que eu não consiga me concentrar, que eu não tenha aquele silêncio que eu gostaria, que eu não tenha aquele sentimento que eu tanto almejo, mas Deus vai olhar para mim e vai ver uma pessoa que está lutando. Deus vai ver o seu amor e é isso que agrada a Deus, é o seu amor.